Nossa senhora, nossa senhora, melhor ruim foi no Brasil, só vamos, só vamos amassar os caras, mano, de ruim, olha o follow, caralho, não era nem follow, cara, vai ganhar, vai ganhar Tote de Destino, ué, tem 3 smiteiros no jogo, cara, nossa senhora, quantos smiteiros tem nesse jogo, aí me confunde, cara, quem que é o verdadeiro, cara? O que que eu posso banir aqui? Ai, o jogador do Messias, cara, vai trabalhar, vai trabalhar, cadê o que manda aqui? Tote rapaziada, são todos bem vindos aí, a gente acabou de começar a jogar smite, a gente tava jogando top aqui antes, oh, eu não consegui, cara, eu começava a jogar top, eu não queria, não conseguia parar de fazer baú, mas, era 24 horas de baú. Era 24 horas, farmando o baú, o Messias. Pode mesmo, cara. Nossa, que me bom, cara, aprende, Messias. Bom, obrigadão pela race, são todos bem vindos aí, Messias. Lembrando aí, ó, aproveitar que o pessoal da comunidade tá aí, mano. Amanhã a gente vai ter código da Steam na loja, tá, Letícia? Então fique desperto aí, eu já tô programando, programando a compra aí, vão ser 5 códigos da Steam de 20 reais, tá? Vamos na lojinha aí, fique esperto, fique esperto. Amanhã, amanhã. Olissan, olissan, já tem, já tá preparado pra comprar, cara. Tá preparado pra comprar, olha que rico. De nada, é o maior sacrifício. Eu faço sacrifício em prol de vocês. Vou comprar tudo, foda-se. É um só, é um por pessoa. Olissan, cara, querendo zerar a loja sozinho pra jogar DBD, Alec. É muito legal. Nossa, com toda essa, com toda essa argumentação, é, eu não tenho, eu não tenho outra saída a não ser baixar, ali. Com todos esses argumentos que você utilizou aí pra poder me convencer, vou ter que baixar. Ó, pra gente ver ruim aí, você tem que ser viciada no ruim. Você tem que ser viciada no ruim. Ó, vocês tão vendo aqui, ó. Ai, ai, você tá me batendo tanto. Tão vendo aqui que eu não usei minha A2 ainda, Alecinha, porque não precisa, né? Não precisa, não ia fazer diferença quando eu vou usar A2 ainda. Vamos sair meta. Meta a hora. Ah, eu não sei. Não sei nem o que significa isso. Vai anotando, vai anotando aí, ó. Pote de mana. No ruim eu tô fazendo essa build aqui com capinha. Capinha virou meta pra mim em qualquer build, até eles buffarem em déficit. Pra mim não tem outra build. A não ser build com capinha hoje em dia. Todas as builds hoje em dia tem que ter capinha. Você sofre no The Game sem, mano? Sofre pra caralho. Sofre muito. Mano, depois confia. Vai baixar a DBD? Ah, eu vou ter que baixar, né, mano? Tô pitivando aí, ó. O que você chegou aí? Falou botar uma na minha cabeça. Se eu não jogar a DBD, mano, eu vou matar você. E todos os seus pisos. Caralho, que isso? Foda só um joguinho. Não interessa, não interessa. Opa! Não acredito que eu não matei. Eu não matei ela porque eu não usei... Mano, não acredito. Cadê minha mãe? Jogo inútil! Mano, eu ia matar os três. Só que faltou... Faltou skill, mano. Ah, se eu tivesse definido, eu matava. Mas, tipo, o que acontece? Eu ia pular na Arty, dar o hit kill nela, tá ligado? Com o pulo. O que acontece? Esse bostinho aqui, ó. Ele dá cripple, mano. A coisa mais nada a ver. A ult dele dá cripple. Porque sim. A ult do Lancelot e da cripple. Porque Deus quis. Aí eu não pude pular. Eu não matei ninguém. Só matei o ADC deles. Fiquei ruim. Vem, Bardock. Vai morrer. Acerta um básico aí, mano. Tá passando vergonha. Vai, mano. Não vai pular, não. Bugou, cara. Bugou, barulho. Oxi. Pô, de brodinho. Vai ter aquele ensinizado. Dá ele, de brodinho. Pô, quanto ponto você tem? Esse skin do rei é linda. Mas ele andando com o barulho da... Ah, eu nem escuto nada. Só que eu escuto música. Eu escuto música. Tortalequinho. Olha o lequinho. Aí o que eu tô fazendo? Eu tô gostando de fazer a build de Enxiaival. Atalantas. Aí depende do solo dos caras. O solo dos caras tá indo pra uma build full tank. Aí eu vou pra 15. A build dele tem só itens de defesa, tá ligado? Não tem item bruiser. Aí eu vou pra 15. A build dele não tem item bruiser. Quer dizer, tem item bruiser. Aí eu vou pra exec. Que é no caso do Cabra Khan, né? Ele vai pra uma build mais bruiser ou mais DPS. Então eu vou pra exec. Aqui ele vai pressionando. Mas eu tenho mais feito só dois builds. Não, não, não. Não aconteceu. Mas eu acho que essa build aqui de ADC, acho que tá sobressaindo na build de transcendência. Porque eu não preciso estacar e você tem mais liberdade no ADC. E você é obrigado a ficar mantendo a transcendência. Atalanta é o próximo? Sim. No ADC a gente tem 20% de Black Steel. A gente tem o Exec. A gente tem 15%. A gente pode fazer Death Fringer. A gente pode fazer uma build focada só em Pen. Com um choquinho. Nesse jogo aqui, ou eu vou fazer Death Fringer. Porque pelo menos compensa a gente o Death Fringer. Caraca, a gente tá na cor do nível. Pena de urubu, pena de galinha. Se você já deu o cu, dá uma risadinha. Help! Eu não rio, eu não quero nem rir. Eu nem rio nessa live, Letícia. Os caras mandam vídeo aqui de piadinha, Letícia. Eu não dou um pio, cara. Dou um pio. Mandam um vídeo legal, Letícia. Mandam um vídeo legal. Só vídeo bosta, cara. Que eles mandam aqui pra eu reagir. Nossa, não tem nem graça. Tu lá você tá morto, cê sabe, né? Já viu, eu tenho que cair. Ele tá sendo skill, ele só tem a ult. Tem a ult, já os dois da ult. Não, lá pra mim. Uhul! Como não? Ah, a gente tá aqui, rapaziada. Ah, eu tô sem mana. Você acha que me engana, né? Seu cansado, vai morrer, cara. Nossa, quase que pega. Se pegar, você ia rir. Ó, até a próxima. Dive aí, filha. Dive aí. A verdade é que o Messias tá off-live. Ele vai... Tantar e perder. Ó, mas esse é o ponto do Taunt, cara. Ele taunta os caras que são melhor que tu. Você acha que tem graça dar Taunt aqui que é pior que tu, cara? Não tem, né, mano? Tem a menor graça. É igual... É igual... É igual, tipo, o Ronaldinho... Dá uma caneta, sei lá, no... No Zé das Corv, tá ligado? E fica zoando ele. Não faz nem sentido. Ronaldinho chega e dá a caneta no Zé das Corv e fala... Oxi. Tá bom. Agora o Zé das Corv, que tá tão Ronaldinho... Depois de dar a caneta nele, aí pode, pô. Aí é da hora. Tá um peça Alex. Olha o bolo! Agora entendi por que você deu a repalma, entendeu? Pô, o Gigante deu... Eita, pô. O Gigante deu repalma. O Gigante deu repalma no sub-shot. Ele deu repalma, cara. Eu exponho ele mesmo. Ah, eu caguei meu c***. Eu não podia muito ajudar ele, não tinha como eu dar controle no maluco. Não pode ser tolerado. Não é tão ruim. Não tem suporte? Não! Não tem suporte. Não tem suporte. Não tem suporte. Tomei a hora ali na torre, mano. Pô, tá agindo o Tyga, cara. O Tyga está triste. Ele não fala no chat que ele não tem mod. Não é uma pena, né, mano? Dá pra tomar café até umas 17 horas. Não dá, Lissana, não dá. Eu não durmo. O amigo não funciona, cara. Eu cheguei na cama na hora de dormir. Parece que o café é droga. Beleza! O inimigo está perdendo. Nós temos a esquerda. Não! Eu matava ele. Ele está me copiando, cara. Copião, caralho. Se eu tomo café... Se eu tomo café, sei lá, depois da... Café de tarde, na parte da tarde. 3, 4, 5 horas da tarde. Chega de noite. Parece que está de... Parece que está bem de acordar. Não deu certo. Que bom. Ah, meu deus, cara. Cara, o rato não estava aqui agora mesmo? Ah, o rato não estava aqui agora mesmo? Ó, rapaziada. Aproveitar aí, ó. Amanhã a gente pode investir na loja, hein? Fica esperto pra adquirir o seu 20 conto. Olha lá, cara. O gigante. A Mika não deixa ele para lá. Aí, ele me mata. Foda que, tipo... Eu quero trocar. Ele não deixa. Ó, o time inimigo sempre sabe, cara. O cara sempre sabe, mano. Ele não avança, mano. Olha lá, tem ninguém na jungle. Mas não, eu estou lá. Eu estou lá. Estou na minha T2, mano. Tem ninguém te atacando, cara. Que trauma esse. Meu Deus. Muito pulse. É, rapaziada. Acho que eu vou para 15 mesmo. A arte vai estar muito tanque. A Bracan vai estar mais tanque ainda. O dano do meu básico nem vai doer. O dano do meu básico nem vai doer. Com ou sem eles. Mano, tem um Andres aqui. Meu time pode morrer. Oita. Ha, não dá, velho. Ha, que raiva, mano. Oh, meu Deus, cara. Meu time está perdendo skin find, cara. Eu simplesmente não posso jogar agressivo. Porque meu time está tomando pica, cara. No mid, no nosso solo. Acho que também está bem tanque. Fique cuidado, né? Seu torre direita está sendo atacado. Seu torre direita está sendo destruído. Não é muito mais ser focado, cara. Não é pressionado. 24 horas, mano. Oh, meu time, cara. Vamos lá. Olha o dano desse maluco. Tô batendo 100 nele, velho. Como assim, eu tô batendo 100 no Giloccelotti, velho. Ah, os cara tão muito forte lá. Ah, tem que correr. Aqui eu corre. Está meio lagado. Ó, tá me lagado. Na vitória! 2 caçam, ainda mais restaçam. Não há prazer, mas a gente tem que parar. Seu torcedor médio está debaixo. Você tem planejado ele. Os caras vão me cercar aqui. Eu não tenho como sair. Outro! É muito ridículo. É muito ridículo, cara. Será que esse PSH da B6 da minha cara, mano? Tira o B6 da minha cara, mano. Essa bíblia do Nils está pior que a minha. Seu torcedor esquerdo está debaixo. Seu torcedor não tem dano, imagina ele. Um inimigo foi destruído. Ele não faz nem cóssega no... Ele não faz nem cóssega no... Ele não faz nem cóssega no... Humm Vou deixar itens... Da itens... ... e ficar ableis nessa eutan. Stephart ali nem compensa ela acompanhar não. Compens bem pra ele ficar na doê, né Io. É, porque vocês não fazem dominance aqui? Deixe-me agora! Já tem Executora. Eu quero itens com um caderno A gente tava esse ADC confirmado? Ah, no trailer sim, né? Não faz sentido Olha lá, cara, ele perde as skills Mano, o maluco é super tank, cara Ai, que personagem nojento, velho Picado, picado, nada tá fácil Não tá fácil pra ninguém Me fudendo que eu errei minha rua Tá todo mundo na esquerda, por quê? Que eles tão na esquerda, velho Oh, mas eles também são burros pra caralho, mano O time inimigo, puta que pariu, mano Eles não querem ganhar o jogo, tá ligado? Eles querem ficar farmando o kill pra perder o jogo, assim Eles vão tudo perder o jogo Tomara que eles percam isso Mano, eu tô rezando pros caras perderem o jogo Pelo amor de Deus, mano Os caras tão agrupando na dual lane Pra pegar pick-off no ADC, mano Tendo que tem um puta fire pra fazer E eles têm pressão pra isso Tomara que morra todo mundo Que minha calda os caras É, meu, o time não tem dano pra matar eles Mas o time inimigo também não quer Não quer fazer nada Não quer fazer objetivo Não quer fazer nada O que é? É, o que? É, o outro O que? O que é? Tô, vaie Que, o outro Ah, não sei o cara, que é muito lento. Gank left lane, left lane. Ah, tem muito melee aqui, mano. Tipo, o time dos caras estão dando a chance do meu time virar, cara. Isso é muito burro. Opa, cara, lixo! Pai de perder o jogo, cara. Pai de perder o jogo. Pode deixar de ser trouxa, mano. Em vez de ganhar o jogo, tá não. Vou farmar kill na dual lane, cara. Vou campar o ADC, mano. Vou ficar na dual lane, cara. Campando o purple do ADC inimigo, cara. Eu sou muito inteligente. Eu mato todo mundo. Mato todo mundo e perde o jogo. Tomara que perca esse jogo. Se perder o jogo, eu ficaria muito feliz. Tá muito feliz, cara. Tomara que bota a culpa no seu time, mano. Um alívio foi destruído. Triste! Ok. Triste! Triste! Cuidado! 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 Caralho. Kill pra quê, né? Kill pra quê, né, mano? Kill pra quê, né, cara? Me foda-se pra mim. Botou a O, falou... Ah, mano. Se vira agora. Caralho, mano. Meu kill é muito cagão, velho. Se ele não tá fidado, ele não faz nada, mano. Caralho. Ele tinha a chance de matar todo mundo ali, mano. O Alec não me leva. Você tá mandando uma mensagem gigantesca, brengar. Tá mandando tipo uns testão gigantesca. Tô mandando tipo uns testão gigantesca. Tô mandando outros testão aí, cara. Tô dando uma mensagem gigantesca. Que tal? Que tal, mano? Que tal? Que tal, mano? Que tal, hein, meu? Ser útil, mano? Puta o que pariu, mano? Por que que eu tô inútil, velho? O que desgroma esse nível? Não dá pra ser útil não, mano. Não dá pra ser útil não, cara. Por que você tá me ignorando? Por que não vai no mesmo alvo que eu, velho? Se meu cara aqui nem tá virado em mim, velho. Dê só a parte que eu te marquei, pô. Não, que mentira, cara. Tô lendo agora. Você tá mordando na hora que eu tô chorando. Um inimigo foi matado. Um inimigo foi matado. Um inimigo foi matado. Seu inimigo foi matado. Você tá me matado. Será que agora ele lê? É testão, cara! Puta testão! Gant! Gant! Eu queria receber piloto, melhor um pouquinho só. O inimigo foi matado. Você tem essa atenção agora. Um Raul tá se isolando e o Emi também não tá fazendo nada. Tá rolando mó treta em cima do Echo. Ele não fez um nada. Ali, 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 ali. Você tem essa atenção agora. Pegue todos que te desafiam. Um por um. Eles todos vão fugir. Defenda na direita. Ok. De qualquer forma, defendemos. De qualquer forma, defendemos. Tem um Willard ali esperando alguma coisa. De qualquer forma, defendemos. Ainda há esperança. A gente tá defendendo, né, mano? Tomara que esses caras merecem perder, mano. Olha só. Eu tô isolado do meu time, mano. Por que que eu tô isolado do meu time? Por que que eles estão ali? Por que que eles estão ali? Eu admiro a sua tenacidade. Nossa, prendeu ele. Batendo aqui. Nossa, Henrique. Entendemos esse tempo. Nossa, Alad salvou ele. Um por um. Ei, tá pegando bem. Tem um Willard. Seu Right Phoenix. Fire Giant. Ataca 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 Fire Giant. Seu Right Phoenix. Seu Right Phoenix. Ataca Fire Giant. De qualquer forma, não vai dar pra puxar isso aqui, olha. Porque tem um Willard que dá muito dano ao meu time. Ah, na moral que deu tempo, mano. É verdade! Outro um. Qualquer merda acontece. Passe-se! Passe-se aqui! Descubra-se! Os gols vão voltar à dor eventualmente! A fortaleza não pode ser tolerada! Passe-se! 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 Double kill! Você tem sua atenção agora! Passe-se! Mata-se! Mata-se! Passe-se! Talvez-se! Foda-se! A Fake Outro e a Flux Gracias! Foda-se! A Flux Wine está morrendo antes daAnn Felda Ben Vertog più! O cara tá ouvindo a nossa deckline Um por um, eles todos vão cair O cara tá ouvindo a nossa deckline da forma mais idiota Olha essa arte mano Olha essa arte, ela vem igual um outro trouxa Um inimigo foi destruído O seu lado Phoenix está sob atingida O Ymir tá dando setup pra ninguém, tá ligado? Ele tá perto de mim Finalmente Eu não sei quanto de vida tem o... Um outro! Eu admiro a sua tendência! Ai meu Deus, estamos defendendo! Poxa, por que não aceita aqui essas músicas? Ninguém tem alguém que aceita! O Alex tá me trolando! Oh, eu não tenho nada a ver Eu não tenho nenhum envolvimento aí com o String Limits Não mano O Spellman tá me picando O cara botou a altura e o peso dele no Nick Isso sim é narcisismo Um metro e o peso dele no Nick Um metro e noventa e oitenta e cinco quilos Um metro e noventa e oitenta e cinco quilos Gross! Não é... Olha esse crazy amoroso! Olha esse crazy amoroso! Olha o Alec! 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 Gastou meu Ashe Ai, pelo amor de Deus, cara Agora vai com nós, mano Ele bloqueou ela neles, mano What? 3! Você tem a sua atenção agora! Um inimigo foi explodido. Um por um. Eles todos irão. Que cura. Ah, morreu ainda. Mano, o cara apareceu do nada mesmo. Mano, eu não vi ele aparecer não. Ah, Yaka é muito arrombado, cara. O cara veio dar... O cara veio do limbo, mano. Nossa, aí derrubou. Ah, tá sombinhado. Um inimigo foi explodido. Nossa, é um. É um. Meu Deus, cara. Tem que continuar. Não se falta. Deve ter dinheiro paradelar eles. Por favor. Mataram um. Todos irão erraram. Você tem que ter medo de dar uma coisa na ataque. Tente de guard. Não tem guard na nossa própria ataque. É muito ruim. Atacada com um gigante. Eu vou defender. O inimigo está encontrado, tenha cuidado! Tenha cuidado! Os inimigos estão encontrados um passo mais perto da vitória! Finalmente a segurança do Fire, mas ainda assim eles podem roubar isso aqui. E eu posso tomar Red Impulse, mas acho que eles não vão não. Atenção do Fire em frente! Ataca o Fire, Giant! Quando eu pego pra ele, falando que vai pegar a premia dele, que ele tilt e dá a vitória pra você! Acho que depende, ele pode tiltar e jogar melhor, né? É uma faca de dois lumes! Ele deve estar falido mesmo! Nossa! Eu quero ver se eu forneço! Não vou ver se eu forneço! Ele deve estar falado mesmo! Se eu forneço! Não vou ver se eu forneço! Não vou ver se eu forneço! Se eu forneço! Você tem essa atenção agora?! Cara do Inverno, cara! Fica longe do Ura, cara. A pedrada da 3 dele é muito. Tarde, salve, Zenith. Preciso de um controle, mano. Alguma coisa pra poder me curar, mano. Controla, controla! Controla, controla! Conquita, mano. Cule é cagão do caralho, velho. Que linda, cara! Que linda, meu Deus do céu! Ele ganhou o Itfrit, o Eccles, cara. Obrigado pelo follow, José Manha. Que linda, uau, rapaziada. Percebemos ganhar depois dessa, né? Valente. Percebemos ganhar depois dessa, né, cara? Ah, tem que ridos os caras desse, mano. Tem que ridos os caras desse, cara. Uau, linda. Uau, linda, Legutinho. Falei que a gente ainda ia ganhar isso. Meu Deus. Você tá no time, Mufasa? Mas você falar que você é um Merlin, cara. Eu vou ficar de cara. Fica de boca aberta. Sim. Ah, você é o Hércules? Você tá na conta de um role? Olha, eu sabia que o Ricochete do Zuzu pega lá na solo ali. Merlin jogou igual o Deus, cara. Jogou demais, mano. Boca mais, cara! Perderam porque não souberam ganhar o jogo. É isso. Perderam porque ficaram de gracinha. Olha o dano do Yaku. Olha o dano do Merlin, cara. Olha o dano do Merlin, cara.